planilhas turin admin tudo bom amigos bem vindo as planilhas hoje nós vamos mostrar esse programa essa planilha aqui com caixa e plano de contas então aqui você vai poder cadastrar as contas de receita e despesa e com o código da conta de receita e despesa você lança no caixa e depois vai poder ver os resultados pela data vou mostrar como funciona nós temos várias planilhas prontas no canal você pode pedir pelo zap você pode pedir pelo e-mail pode ter o site também turinhademin.com.br você pode estar acessando ali tá bom então vamos mostrar primeiro aqui no plano de contas aqui nós temos algumas contas cadastradas da conta 1 a 12 são receitas aí você cria ali receita de venda serviço conforme a sua empresa aí conforme você lança lá no caixa ele vai vir um resultado pra cá tá nós temos as contas de receitas as receitas neutras que é da conta 9 a 12 é só você alterar o campo em branco aqui você criou aqui é só usar o código lá no caixa o banco ali lá né nós temos outra planilha que vem cinco caixas né que interligam tudo no plano de contas mas essa daqui só tem um tá só para lançar o que entra e sai do dia e ver os resultados ou da sua empresa do seu negócio alguma coisa que você quer fazer para ter resultados né de tipo de contas e tipos de despesas ou saídas aí aqui por exemplo da conta 3 você vai colocar lá abono salarial avará conforme a sua empresa combustível água luz telefone tá daí conforme você lança vai aparecer aqui também aqui mostra o salto do que entrou e saiu e passa aqui pelo tem 240 240 poucas contas né e aqui no final dá o resultado entradas né e é aqui tem as receitas despesas as entradas neutras saídas neutras a saídas neutras aqui no final da planilha na conta 240 pra frente daí você criou aqui colocou o código colocou o nome que depois é só lançar pelo código eu vou mostrar no caixa como é que funciona dá só um minutinho nós temos outro vídeo de que ensina essa planilha de forma mais completa daí você pode ver o outro vídeo também vou deixar na descrição do vídeo e que mostra o saldo geral tá então vamos lá aqui se eu quiser colocar uma data por exemplo tem lançamento aqui o ano inteiro eu posso pegar o resultado eu posso pegar só o até 31 do 1 barra 2 0 22 aqui tem uma dica né pra você deixar esse maior igual e depois você põe a data então a cara mostrou o resultado só do mês de janeiro tá já mudou o saldo tá bom se eu quiser mudar aqui só pra 1 do 2 até dia 28 de 2022 aí também mudou o saldo vai mostrar só alguns lançamentos tá beleza aí você clica no menu volta aqui na tela e vai no caixa aqui no caixa clica em seleciona e deleta se eu apagar aqui você vai voltar lá no plano de contas ó ele zerou também o plano de contas tá então o plano de contas só puxa o que está lançado tá mas primeiro você cadastra as contas eu só vou te mostrar aqui bem certinho ó quando você coloca a conta 1 a 12 vai ficar azul aqui daí você vai lançar no crédito entradas tá aqui onde você pesquisa as contas ó as contas cadastradas receita de juros é 3 por exemplo coloco 3 aqui ele já puxou aqui automático vai lançar na coluna beta aí coloca uma data é o valor né beleza daí aqui tem uma conciliação depois pode colocar a palavra aqui para você filtrar o nome da pessoa que recebeu ou pagou o histórico se é débito e crédito aqui uma conferência aqui do lado aqui já lançou lá no mês de março né se eu quiser lançar aqui por exemplo aqui pode ter uma receita ou pode ser da conta 3 em diante mas é aqui só para dar uma entrada no caixa pode colocar o código 11 né que aí não tem não é não é não é receita só uma entrada agora da 3 em diante aí você usa o que está cadastrado lá água por exemplo é a conta 16 ó eu pesquisei aqui daí eu vou lançar aqui embaixo na linha 16 puxar água eu sei que é uma saída paguei por exemplo a água campo verde é 155,10 aí por exemplo vou dar uma entrada aqui código 1 receita de venda damião de abril compras e aqui eu vou dar uma entrada é 800 reais tá conferido ctrl D repete depois aqui eu posso filtrar aqui quero saber só o que eu lancei em janeiro você clica na data ou por nome de pessoa você desmarca marca só o que você quer e dá ok daí ele mostra você pode imprimir o resultado do mês aqui discriminado né e também você pode ir lá no balão no plano de contas e ver o resultado por contas né todas as contas aqui ó da conta 1 a 2 a todas as contas que tem lançada né e aqui também você pode pegar por nome você pode pegar aqui se quer saber só a conta de se desmarca receita com com vendas aí ele pegou todas as receitas com vendas do ano teve 4 vendas aqui é só um exemplo né você pode lançar aqui você vai sempre no final e vai lançando na sequência linha após linha coloca o nome da empresa aqui aí depois que você lançou você vem aqui no plano de contas se você quiser saber o mês ó vamos pegar aqui agora 1 do 3 2022 você pode deixar aqui já já colocado aqui pra quando você entrar aqui você já tá ó beleza aí entrou 800 com vendas 50 com juros saiu água material de escritório reteada particular salários então já tá negativo ó 1.605 com 10 e aqui no final o resultado eu clico aqui e vai lá no final da planilha tá bem fácil bem prático você vai poder lançar o ano inteiro se a planilha não inspira preço bem bacana dúvidas pergunta pra nós nós temos um monte de planilha no canal aí que você pode estar adquirindo preço aí no zap turinha de mim planilhas fala conosco aí ó só colocar o zap aí você vai estar comprando planilhas bem legal aí e dúvida pergunta pra mim beleza pessoal Deus abençoe fica na benção em nome de Jesus tá o o o o o o Obrigado.